Cama vazia Menina linda, que encanta e inspira os meus passos Que eu dou na vida, cê traz sentidos em todos os lados Quando você chegou, me trouxe o amor, me trouxe o amor A gente se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo Se encaixa, é amor na lata, é amor na lata A gente se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo Se encaixa, é olho no olho, cara na cara É amor na lata Cama vazia Travesseiro e lençol arrumados E quem diria Que eles iriam ser bagunçados Quando você chegou, me trouxe o amor Me trouxe o amor Menina linda, que encanta e inspira os meus passos Que eu dou na vida, cê traz sentidos em todos os lados Quando você chegou, me trouxe o amor Me trouxe o amor A gente se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo Se encaixa, é amor na lata É amor na lata A gente se abraça, a gente se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo Se encaixa, é olho no olho, cara na cara A gente se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo Se encaixa, é amor na lata É amor na lata É amor na lata E assim se abraça, se entrelaça, desde o primeiro beijo